O Senhor é bondoso, com paz e carinhoso. O Senhor é bondoso, com paz e carinhoso. Bendize a minha alma, o Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, com paz e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Na sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, com paz e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas. Nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas. Nem nos pune em proporção a nossas culpas. O Senhor é bondoso, com paz e carinhoso.